E hoje chegamos então ao signo de peixes. Vamos revelar tudo que você precisa saber sobre esse signo. Agora a playlist está completa com todos os detalhes sobre todos os signos do Zodíaco e por isso te convido a conferir os outros vídeos e conhecer um pouco mais sobre as qualidades e os defeitos de cada signo e quais são os signos que mais se combinam entre eles. Antes de começar, eu já te peço que você deixe o seu like e se inscreva no nosso canal caso ainda não seja inscrito. Vamos lá, vamos conhecer então quais são as características do signo de peixes. Os piscianos, signo de peixes, é o último signo do Zodíaco. Ele é regido pelo planeta Netuno e as pessoas nascidas entre 19 de fevereiro e 20 de março são do signo de peixes. Os nativos de peixes são conhecidos por serem sensíveis, criativos e muito intuitivos. Eles têm uma natureza sonhadora, mística e geralmente têm uma grande capacidade de compreensão emocional. Eles também são conhecidos por serem muito generosos e muito compreensivos com as pessoas. No entanto, peixes também podem ser indecisos e inseguros e podem ter dificuldades em tomada de decisões. Eles também podem ser propensos a se preocupar excessivamente com os problemas dos outros e esquecer de se cuidar. Cuidar a si mesmo. Quando se trata de amor e relacionamentos, peixes é conhecido por ser romântico e leal. Eles são capazes de se conectar profundamente com seus parceiros e são dispostos a fazer sacrifícios pelaqueles que eles amam. No entanto, eles podem ser propensos a se envolver em relacionamentos tóxicos se não aprenderem a estabelecer limites saudáveis. Em termos de carreira, peixes é frequentemente atraído pelos campos criativos, como arte, música e escrita. Eles também podem se sentir atraídos por carreiras humanitárias, como assistência social, trabalho voluntário. Vejamos agora alguns signos que mais combinam com o signo de peixes. Geralmente, os signos que combinam com o peixe são aqueles que têm a mesma natureza parecida com a deles, compreensivos, compassivos, que podem ajudar peixes a se sentir seguros. Esses signos são os seguintes. Câncer e peixes têm muito em comum, pois ambos são atualmente sensíveis e intuitivos. Eles se conectam facilmente emocionalmente e compreendem as necessidades uns dos outros. Câncer pode ajudar peixes a se sentir seguros e protegidos, enquanto peixes podem ajudar câncer a se sentir mais otimista e menos preocupado. Escorpião e peixes. Escorpião e peixes têm uma conexão mística e profunda. Ambos são intensos e apaixonados e compreendem as necessidades uns dos outros. Eles se apoiam mutuamente em seus objetivos e sonhos e podem se ajudar a superar desafios. Touro e peixes podem formar uma combinação harmoniosa, pois ambos valorizam a estabilidade e a segurança emocional. Touro pode oferecer a peixes a estabilidade que eles precisam, enquanto peixes pode ajudar touro a se tornar mais flexível e aberto a novas ideias. Arias também combina com peixes. E a combinação entre Arias e peixes é improvável, mas pode funcionar se ambos estiverem dispostos a trabalhar juntos. Arias pode ajudar peixes a ser mais assertivo na tomada das decisões, enquanto peixes pode ajudar Arias a serem mais sensíveis e compreensivos. Em resumo, o signo de peixes é governado por uma mistura de sensibilidade, criatividade e intuição. Eles são conhecidos por serem muito românticos e leais, mas também podem ser indecisos e inseguros. Com uma compreensão e cuidado consigo mesmo, os nativos de peixes serão capazes de alcançar sucesso em muitos aspectos de sua vida. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos. Se gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha e se inscreve. Não se esquece também de compartilhar com o Pisciano, para que ele possa ver sobre esse vídeo. E também de dar uma olhada nos outros vídeos. Temos uma playlist completa agora, com todas as informações sobre os signos, com quais signos eles combinam, quais são os defeitos, as qualidades, o que a gente pode tirar de cada, de interessante, de cada um desses signos. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Deixem bastante like, para que eu possa saber se realmente vocês gostaram, porque eu posso trazer mais e mais vezes. Tá certo? Gratidão, meu muito obrigado. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.